Mas, afinal, quem é que ficou de enviar o fax para fechar o negócio e com o cliente? Foi o Marreco. Não, foi o Cocho. Foi o Marreco. Foi o Cocho. Ah, chefe, sabe o que é que é, chefe? Para ele é o Marreco. Para mim é o Cocho. É o Lopes da Silva. O que é? O Maneta. Pró, o chefe é o Maneta. Para mim é o Marreco. Para mim é o Cocho. Mas isto assim não pode ser, é uma confusão nesta empresa. Oh, Lopes da Silva! Chega aqui, pá! Diga. Lopes da Silva, você tem demasiadas características, pá. É Cocho, é Marreco, é Maneta. Isto está a causar imensa confusão aqui na empresa. Ninguém sabe porquê Alcunha o tratar, pá. Pois é, capaz de ser, hein? Não, e ainda esta questão dos S's. Quais S's? Nada, nada. Oh, Lopes da Silva, vamos lá definir uma coisa. Porquê Alcunha é que você quer ser tratado? Mas tem um nome para vocês me chamarem? Exatamente, sabe? Exatamente. Ah, só assim, olha, olha. Ah, não, não. Ah, já. Gemanel. Oi, olha, Gemanel. Porquê? Porquê? Porque o meu nome é Gemanel. Olá, Priscila, mas isso não faz sentido nenhum. Não pode. Uma Alcunha não pode ser igual ao nome. Claro. Então, outra. Ah, olha, o bonito. 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 Como que é? Olha, olha o pessoal bonito. Isso é mal, isso não dá. Não serve? Não serve? Mas, tia, tem que ser assim calhante? Tem que ser um pouco. Para a preferência? Devia ser. Para, assim calhada. Sim. Mas, o que é? O que é? O que é? Ah, o... O Guno Reias. O Guno Reias. Mas, porquê? Porquê? Porque é das poucas maleitas que eu não tenho. Não consigo apanhar quem é que pega nisto. Ninguém. Não consigo. Nem a Sónia Badalhoca, da contabilidade. Ui, essa nem tento. Nem tento. Tem um bocado solito nas pernas. Essa é um bocado que zinta a gaja. As coisas que zinta. Não, não. Aqui o Guno Reias é um finco adento em qualquer trambolho. Não. E levar os padrõezinhos. Padrõezinhos cá por cima.